Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal, mais um passo a passo aqui pra vocês. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E o vídeo de hoje é o passo a passo dessa linda tornozeleira e feito com restos de materiais. Tenho certeza que vocês vão amar aí essa ideia, tá? Antes da início, passo a passo de hoje, eu quero convidar você que sonha em viver do seu próprio negócio no ramo das bijuterias. Eu tenho um curso completo onde vai estar te capacitando nesse mercado, vou estar deixando o link aí na descrição. Então, corram garantir a sua vaga, porque a vaga é limitada, gente. Então, aproveita essa oportunidade de viver aí fazendo aquilo que realmente você ama, né? Que é as nossas bijuterias, tá bom? Então, não perca essa oportunidade. Então, gente, deixa eu mostrar pra vocês, essa tornozeleira, ela é bem diferenciada e bem prática na hora de colocar também, certo? Então, aqui a gente fez com o macramê, né? O regulador em macramê. E ela é fácil, ó, assim a gente aperta depois que você coloca no pé, tá? Aqui ela aperta conforme o tamanho do seu pé e aqui ela vai abrir pra você passar o pé por dentro pra tá colocando no seu tornozeiro, certo? Bem facinho aí de regular e bem facinho também aí de fazer, tá bom? Pra você lucrar muito, tá? Vender bastante. Tenho certeza que vocês vão amar essa ideia. E se vocês gostarem, não esqueçam de deixar aquele joinha, se inscreve aí no canal. Pra você que é novo aqui, sejam todos bem-vindos. Espero muito que vocês gostem dos nossos conteúdos. Se você ainda não me segue nas redes sociais ou está deixando o link aí na descrição, vão lá me seguir. E também convido a vocês a tá me seguindo na minha lojinha da Shopee, gente. Então, vão lá me dar essa força que eu vou ficar muito agradecida, tá? Não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação aqui no canal, tá? Porque assim que eu postar um vídeo, vocês vão estar recebendo em primeira mão. Então, sem mais delongas, vamos aos materiais e ao passo a passo de hoje. Ó, gente, então os materiais que vamos precisar vai ser de duas pérolas da número seis. Pode ser a numeração que vocês quiserem, certo? Eu vou usar nessa cor preta pra fazer junto com o fio branco, tá bom? Vou precisar de um isqueiro para estar me auxiliando, né? Uma tesoura, dois pedaços de fio de seda, certo? Um pedaço com aproximadamente 42 centímetros, que vai ser a parte da nossa tornozeleira. E um pedaço com aproximadamente 50 centímetros pra fazer a parte do regulador do macramê, certo? Então, são somente esses os materiais. Ah, também vou precisar de dois pedacinhos de durex só pra me colar na mesa enquanto eu estiver fazendo aí o meu macramê, tá bom? E também vou estar deixando os materiais na descrição pra ficar mais fácil aí pra vocês, tá bom? Ó, gente, então pra iniciar, eu vou iniciar selando todas as pontinhas do meu fio. Gente, não estranha o barulho, né? Como sempre, não seria o meu vídeo se não tivesse um barulho no fundo, né? Cachorro, vizinho, como sempre. Então, aqui eu vou só selar as pontinhas do meu fio, tá? Pra ficar mais fácil pra gente trabalhar. Então, eu só faço isso, ó, nesse início. Todas as pontinhas dos meus dois pedaços de fio de seda, tá? Esse fio de seda, eu esqueci de falar, ele é de um milímetro, tá bom? Ele é daquele, sempre eu, só, todos os meus passo a passo, eu uso o fio de seda de um milímetro, certo? Então, eu vou pegar aqui pra iniciar o meu pedaço de quarenta e dois centímetros, que seria a parte da nossa tornozeleira. Ó, então eu vou iniciar dessa forma. Eu vou igualar as duas pontinhas, tá? Do fio de quarenta e dois centímetros. Igualei as duas pontinhas dessa forma. Essa pontinha aqui, essas duas pontinhas, eu vou colar na mesa, tá? Eu vou colar assim na mesa pra ficar mais fácil pra mim trabalhar com macramê, tá? Aqui nesse meinho aqui. E agora aqui, gente, eu vou medir mais ou menos, aproximadamente, seis centímetros. Aí eu venho com a minha régua da ponta, tá? Da ponta até aqui, ó, mais ou menos, é onde eu vou deixar a sobrinha aí pra mim fazer a parte da regulagem. Então, até aqui, mais ou menos, é onde eu vou colocar meu durex aqui novamente, tá? Vou deixar as duas pontinhas coladas na mesa pra facilitar o meu trabalho. Deixa eu pegar aqui um pedacinho de durex e aí eu vou colar aqui assim, ó. Então, ó, seis centímetros eu colo aqui, ó, mais ou menos aqui, tá? Aí eu sei que daqui até aqui nessa ponta deu seis centímetros, certo? E agora eu vou pegar, vou vir com o meu pedaço de aproximadamente cinquenta centímetros pra mim fazer a parte da minha regulagem. No caso, do meu macramê. Então, pra iniciar, eu venho com o meu fio cinquenta centímetros, já passo nesse meinho aqui de seis centímetros que eu falei pra vocês. E eu vou centralizar ele aqui no meio, certo? Igualando as duas pontinhas lá em cima, tá? Pra mim fazer agora a parte do meu macramê. Eu venho bem rente esse durex aqui, ó, essa parte aqui de cima, esse início aqui de cima, tá? Onde eu vou iniciar fazendo o meu primeiro nozinho. Então, pra fazer o macramê tem vários vídeos aí no canal, tá? É muito fácil, o macramê nada mais é do que dar alguns nozinhos. Então, eu vou iniciar fazendo dessa forma. Eu inicio, ó, vou iniciar do meu lado esquerdo fazendo um elo, tá? Tipo um balãozinho, dessa forma. Vou vir com a outra ponta, jogo por cima dessa daqui, certo? E já passo ao mesmo tempo por debaixo de todos os fios lá embaixo, ó. No meio dessa cruzinha que se formou e vou sair dentro desse elo. Tá? Então, é bem fácil de fazer essa parte aqui, ó. E vou puxar as duas pontinhas. Quando eu puxar as duas pontinhas, então, aqui eu já fiz o meu primeiro nozinho, certo? Pode ver que ficou, tipo, um relevo aqui, tá vendo? Então, agora, aonde tá esse relevo, no caso, eu sempre vou intercalando. Eu comecei fazendo um balãozinho desse lado, agora o balãozinho vai ser desse outro lado aqui, tá? Fazendo assim, ó, dessa forma aqui. Vou vir com essa ponta do meu lado esquerdo, jogo por cima dessa. E já passo, ó, lá por debaixo de todos os fios, lá no meio daquela cruzinha. E saio nesse ela aqui, nesse balãozinho do meu lado direito. E agora aqui, gente, eu só vou puxar as duas pontinhas. Então, eu já fiz um nozinho para cada lado, certo? Então, eu preciso de, no total, mais ou menos, aí, cinco nozinhos para cada lado, tá bom? Então, se você quiser fazer com menos, pode fazer com menos. Se quiser fazer com mais, pode fazer com mais. Eu vou fazer, no total, cinco, ó, relevinho desse daqui para cada lado. Então, já tem um para cada lado. Eu fiz desse lado direito, agora eu vou fazer desse outro lado esquerdo. Então, fiz o meu elo desse lado esquerdo, com a outra ponta do meu lado direito, jogo por cima dessa daqui, passando por debaixo de todos os fios, tá? Por dentro, por debaixo dessa cruzinha e sai nesse elo aqui, certo? E vou apertar aqui novamente. E agora aqui, vai ser desse lado o meu elo. Passo o elo desse lado, com o meu lado esquerdo, jogo por cima dessa ponta. E já passo, ó, por debaixo aqui de todos os fios, por debaixo dessa cruzinha. E sai por dentro aqui, novamente, desse elo que se formou. E vou apertando. Mais uma vez aqui com vocês. Ó, agora pode ver que o meu relevinho tá desse lado esquerdo. Então, é onde eu inicio fazendo o meu elo, tá? Sempre intercalando. Um elo desse lado, um elo desse outro lado. Na minha ponta direita, jogo por cima desse fio. Passo lá embaixo, por debaixo de todos os fios, ó. Por debaixo dessa cruzinha. E vou sair nesse elo aqui, tá? E vou puxar, certo? E tá ficando assim, ó. Não sei se tá dando pra ver, tá vendo? Então, aqui eu já fiz uma, duas, três desse lado esquerdo. Uma, duas do meu lado direito. É, do meu lado esquerdo. Duas do meu lado esquerdo e três do meu lado direito, certo? Então, eu vou fazer igual eu falei pra vocês. Até dar cinco desse lado e cinco desse outro lado aqui. Ó, gente. Então, adiantei o vídeo, igual eu falei pra vocês. Fiz cinco nozinhos desse lado e cinco desse daqui. Agora, eu vou tirar aqui da minha mesa, tá? Vou descolar aqui o durex da minha mesa. Porque agora que a gente vai dar o acabamento nessas duas pontinhas que a gente estava fazendo o macramê, certo? De que forma que eu vou dar o acabamento, ó. Deixa eu mostrar primeiro, ó. Tá vendo, ó? Fica esses relevinhos assim para cada lado. Então, eu fiz no total cinco para cada lado. E agora aqui, gente, eu venho com a minha tesourinha e eu vou cortar as duas pontinhas desses dois lados. Então, primeiramente, eu faço isso daqui. Eu corto, deixando uma sobrinha bem pequenininha pra mim poder selar, ó. Tá vendo? Deixei aqui uma sobrinha de aproximadamente dois a três milímetros. Dois milímetros e vou selar com essa parte transparente aqui do fogo, pra não ficar manchado o nosso fio. E dou batidinhas. Eu vou selando e dando batidinhas, ó. Porque ele vai derretendo e cola o fio no outro e não solta mais, tá? Um acabamento perfeito. E agora aqui desse lado, a mesma coisa. Sempre deixa bem apertado esse final, gente. Pra gente poder selar, tá bom? Então, aqui, eu deixei uma sobrinha aqui desse outro lado aqui novamente. Vem com o meu isqueiro e vou selar. Dou batidinhas para colar aqui no fio e não vai soltar mais. Tá? Então, ficou assim, ó. Com esse acabamento, ó. Aí, deixa eu só mostrar pra vocês, ó. Ele regula na hora que você vai colocar. Lógico que você vai ter que abrir ele pra passar por, né, por dentro do pé. Então, ó. Ele regula dessa forma aqui, ó. Eu apertei até demais. Ó, tá vendo? Assim, eu aperto, ó. Só puxar aqui as duas pontinhas, ele aperta. E se você quiser enlarguecer ele, ó. É só vir aqui, ó. E puxar pra baixo novamente, tá? Então, esse é o nosso regulador da nossa tornozeleira. Agora aqui, pra dar o acabamento final. Eu vou colocar uma pérola da número 6 para cada lado do meu fio. De que forma? Eu vou colocar assim. Uma pérola, ó. Só vou passar por dentro do meu fio. Igual eu falei pra vocês. Vocês podem usar qualquer tamanho pra fazer esse processo. Qualquer tamanho de pérolas e cor, tá? Usem a bússia da imaginação de vocês. Aí, coloquei uma número 6. E agora, nessa pontinha, eu só vou dar um nozinho. Não tem segredo. Tá? Só dar um nozinho mesmo. Bem na pontinha. Só deixar uma pontinha lá pra gente poder selar depois. Tá bom? Ó. Então, deixei uma pequenininha pontinha aqui, ó. Tá vendo? E aqui eu vou selar. E dou batidinhas para colar. Pra mim fazer... Aí, vai ficar esse tipo de acabamento aqui. Eu vou fazer isso nas duas pontinhas, tá? Ó. Agora, na outra, eu vou fazer a mesma coisa. Não tem segredo, tá bom? Então, ó. Coloquei uma número 6 na cor preta. E aqui, nessa pontinha, eu vou dar o meu nozinho. Bem na pontinha mesmo, tá? Pra as duas... Os dois lados ficarem mais ou menos do mesmo tamanho. Ó. Aí, eu vou deixando... Só uma pontinha, ó. Deixei aqui uma pontinha e vou selar também. Ó. Vai derretendo. E aí, eu já vou dando batidinhas, ó. E ficou assim, ó. Nosso acabamento. Ó. As duas pontinhas vai ficar assim, ó. Esse acabamento aqui. Tá? E a nossa tornozereira, então, ficou dessa forma aqui, gente. Olha isso. Que legal. E dá pra fazer até mesmo com colar. Eu só não fiz com colar. Porque eu não tenho fio de seda suficiente aqui. Então, eu tô usando os restos de fio, né? Que eu estou tendo aqui no meu estoque. Tá? Senão, eu faria também em um colarzinho aí pra mostrar pra vocês como que fica. Tá bom? Então, eu vou deixar para uma próxima, para o outro vídeo. Um outro vídeo, quando eu comprar os mais materiais. Daí, eu mostro certinho pra vocês. Tá? Ó. Aí, em questão da medida também. Então, ficou assim, gente. Eu tinha feito na corzinha preta. Tá? Igual vocês viram aí na foto aí do... No início aí do vídeo. Tá? Fica bem legal aí quando você coloca. Igual eu te falei. É só regular aqui, ó. Aqui você pode trazer até as pontinhas. Até a pontinha aqui. Coloca no pé. Passa o pé por dentro aqui, né? E depois aqui, ó. Você puxa as duas pontinhas novamente pra regular conforme o tamanho aí do seu pé. Você vai apertando conforme o tamanho do seu pé. Tá bom? Então, foi isso, gente. Muito facinho de fazer essa tornozeleira. Tá? Tenho certeza que vocês vão amar essa ideia. Bem facinho, bem tranquilo. Beijos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e tchau.